Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Quero Sua alegria escandalosa Vitoriosa por não ter Vergonha de aprender como se goza Quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade De passar dos seus limites Ir além Ir além Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Quero Quero toda a sua pouca castidade Quero toda a sua louca liberdade Quero toda essa vontade De passar dos seus limites Ir além Ir além Quero Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa Chau Sua risada mais gostosa Quero Sua risada mais gostosa Se tiver Uma Sua risada mais gostosa Que a vida pode ser maravilhosa O amor tem feito Coisas Que até mesmo Deus duvida Já curou Desenganados Já fechou tanta Ferida O amor Juntos pedaços Quando um coração Se quebra Mesmo que seja De aço Mesmo que seja De pedra Fica tão cicatrizado Que ninguém Diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica tão cicatrizado Fica tão cicatrizado Que ninguém Diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Esse amor iluminado Esse amor iluminado O amor tem feito Coisas Coisas Foi assim que fez em mim Começar de novo E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Ter-me rebelado Ter-me debatido Ter-me machucado Ter sobrevivido Ter virado a mesa Ter-me conhecido Ter virado barco Ter-me socorrido Começar de novo E só contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Sem as tuas garras Sempre tão seguras Sem o teu fantasma Sem tua moldura Sem tuas escoras Sem o teu domínio Sem tuas esporas Sem o teu fascínio Começar de novo Começar de novo E só contar comigo Vai valer a pena Já ter-te esquecido Começar de novo Ter amanhecido Ter amanhecido Ter amanhecido Ter amanhecido Ter amanhecido Ter amanhecido Bebi teu licor Arrumei a sala Já fiz tua mala Luz no corredor Eu limpei minha vida Te tirei do meu corpo Te tirei das entranhas Fiz um tipo de aborto E por fim nosso caso acabou Está morto Jogue a cópia das chaves Por debaixo da porta Que é pra não ter motivos De pensar numa volta Fique junto dos seus Boa sorte a teus O que é pra não ter motivos 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 De pensar numa volta Fique junto dos seus Boa sorte a teus Boa sorte a teus Boa sorte a teus O que é pra não ter motivos 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 Lembra de mim Se existe um pouco de pra não ter motivos A gente sempre se casava A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver Querer te ver Talvez eu fosse capaz Perto daqui Oh, tarde demais Lembra de mim Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver Talvez eu fosse capaz Perto daqui Perto daqui Oh, tarde demais Lembra de mim 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 Os devotos do divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Ser bem-vinda, ser louvada Os devotos do divino Vão abrir sua morada Pra bandeira do menino Ser bem-vinda, ser louvada Deus vos salve, esse devoto Pela esmola em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome Deus vos salve, esse devoto Pela esmola em vosso nome Dando água a quem tem sede Dando pão a quem tem fome Ai, ai A bandeira Acredita Que a semente Seja tanta Que essa mesa Seja farta Que essa casa Seja santa Que o perdão Que a fé Seja farta Que essa mesa Seja farta Que essa casa Seja santa Que o perdão Seja sagrado Que a fé Seja livre Que a justiça Sobreviva Assim como os três Reis magos Que seguiram a estrela guia A bandeira Segue em frente Atrás de melhores dias Assim como os três Reis magos Que seguiram a estrela guia A bandeira Segue em frente Atrás de melhores dias No estandarte Vai escrito Que ele voltará De novo E o rei será Bendito Ele nascerá Do povo No estandarte Vai escrito Que ele voltará De novo E o rei será Bendito Ele nascerá Do povo Vieste na hora E santa Com ares de festa E luas de prata Vieste com encantos Vieste Com beijos silvestres Colhidos pra mim Vieste com a natureza Com as mãos camponesas Plantadas em mim Vieste com a caras E a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Pra dentro de mim Meu amor Amor Vieste 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 A hora e a tempo Soltando meus barcos E velas ao vento Vieste Vieste Me dando alento Me olhando Por dentro Velando Por mim Vieste Vieste De olhos fechados Num dia Marcado Sagrado Pra mim Vieste Com a cara E a coragem Com malas Com malas viagens Com malas viagens Pra dentro de mim Com malas viagens Meu amor Vieste 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 De olhos fechados Num dia Marcado Sagrado Pra mim Vieste Vieste Com a cara E a coragem Com malas viagens Pra dentro de mim Meu amor Com malas viagens Com malas viagens E a coragem Com malas viagens Estas Com malas viagens Vieste de olhos fechados num dia marcado, sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Já está chegando a hora Vida não era assim, não era assim Não corra o risco de ficar alegre pra nunca chorar, a gente não era assim, não era assim Abri alas pra minha folia Já está chegando a hora Já está chegando a hora Abri alas pra minha bandeira Já está chegando a hora A vida não era assim, não era assim, não era assim, não era assim Já está chegando a hora 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Budera, você é o grande amor da minha vida Budera, você é o grande amor da minha vida 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 É, às vezes tudo é lindo, às vezes tudo engana Paz, basta um beijo teu e eu Pudera, você é o grande amor da minha vida Você é o grande amor da minha vida Também queremos uma fatia desse bolo, desse planeta Direito à felicidade, fertilidade, dignidade de viver Ai, 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 ai No novo tempo, apesar dos castigos Estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos Pra nos socorrer, pra nos socorrer Pra nos socorrer Num novo tempo, apesar dos perigos Da força mais bruta, da noite que assusta Estamos na luta, pra sobreviver Pra sobreviver Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre um caminho Que se deixa de herança Que se deixa de herança Pra nos socorrer, para sobreviver Para nos socorrer, pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra que nossa esperança Seja mais que vingança Seja sempre o caminho Que se deixa de herança Num novo tempo Apesar dos castigos Estamos em cena Estamos na rua Quebrando as algemas Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Num novo tempo Apesar dos perigos A gente se encontra Cantando na praça Fazendo pirraça Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver A gente se encontra A gente se encontra A gente se encontra A gente se encontra Pra sobreviver A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depende de nós Que o circo esteja armado Que o palhaço esteja engraçado Que o riso esteja no ar Sem que a gente precise sonhar Que os ventos cantem nos carros Que as folhas bebam orvalho Que o sol descortine mais as manhãs Depende de nós Se esse mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós Se esse mundo ainda tem jeito Apesar do que o homem tem feito Se a vida sobreviverá Depende de nós Então é Natal O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor do amanhã Que não é Natal Que não é Natal Que não é Natal Pro branco e pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Amarelo e vermelho Pra paz afinal E não vou nadar E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o Deus Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristal Do velho e do novo Do amor do amanhã Então vou nadar E um ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o Deus Então é Natal Então é Natal Eu espero que você tenha encontrado O amor do amanhã O amor do amanhã O amor do amanhã Sempre viveram no mesmo barco Foram farinha do mesmo saco Da mesma marinha Da mesma rainha Sob a mesma bandeira Tremulando no mastro Do amor do amanhã E assim foram Seguindo os astros Do amor do amanhã Cortaram as amarras E os nós Deixando pra trás O porto e o cais Berrando até Berrando até perder a voz Em busca do imenso Do silêncio Mais intenso Que está Depois dos temporais E assim foram E assim foram sempre em frente Fazendo amor pelos sete mares Inchando a água De alga e peixe Seguindo os ventos As marés E as correntes E o caminho dos golfinhos A trilha das baleias E não havia recifes Nem bancos de areia Nem temores Nem mais dores Não havia cansaço Só havia Só havia Azul Espaço E as correntes 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 Não são E assim foram sempre em frente Fazendo amor pelos sete mares Inchando a água de algo e peixe Seguindo os ventos, as marés e as correntes E o caminho dos golfinhos, a trilha das valeiras E não havia recifes, nem bancos de areia Nem temores, nem mais dores, não havia cansaço Só havia, só havia, azul espaço Ainda só havia, azul espaço Ou seja, só havia, azul espaço Ainda só havia, azul espaço Onde era, azul espaço Amém. 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 Daquilo que eu sei, nem tudo me deu clareza, Nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, Nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, Cheirei, toquei, provei, ah, eu usei todos os sentidos, Só não lavei as mãos, e é por isso que eu me sinto Cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. Daquilo que eu sei, nem tudo me deu clareza, Nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, Nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, Cheirei, toquei, provei, ah, eu usei todos os sentidos, Só não lavei as mãos, e é por isso que eu me sinto Cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. 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 Amém. Debruçado na janela Vejo o tempo ir passando Como corre aquela bola Que a hora rola na ladeira Mas caí sobre o telhado De uma casa bem mais velha E quebrando velha telha Vim pisar no meu presente Debruçado na janela Indo abraço no olhar Toda sombra enquanto o sol Não me faz redespertar Do meu sonho onde forte No meu forte Tenho a vida De um garoto que se agita Brinca e grita No meu peito Sem pensar sequer no tempo Ou parar e olhar em volta Só escuta a chuva grossa Olhos fitos na janela Sem ter que se debruçar Debruçado na janela Vejo o tempo ir passando Como corre aquela bola Que a hora rola na ladeira Como corre aquele De cela ... Boca De cela Oh, oh, oh Debruçado na janela Vejo o tempo ir passando Como corre aquela bola Que a hora rola na ladeira 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 Tudo o que eu fiz Foi ouvir o que o meu peito diz Que apesar de toda mágoa Vale a pena Toda luta Para ser feliz Tudo o que eu quis Foi seguir a mesma diretriz Confiando e acreditando Que na vida Todo mundo Pode ser feliz É preciso crer No coração Porque senão Não tem razão De se viver Eu quero ver Nascer um tempo bom Meu peito diz Coração da gente É igual ao país Não deu certo uma mudança Você muda De esperança Pouca de te meras Se ser feliz Pouca de te meras Se ser feliz We just love to be happy Yes, indeed We just love to be happy Yes, indeed E aí I I I I I I Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não sei se o acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O meu caminho com o seu Eu nem queria mais sofrer A agonia da paixão Nem tinha mais o que esquecer Vivi em paz na solidão Mas foi te encontrar E o futuro Chegou como um pressentimento Meus olhos brilharam, brilharam, brilharam No escuro da emoção Não sei se o acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O seu caminho com o meu Eu não queria mais sofrer A agonia da paixão Nem tinha mais o que esquecer Nem tinha mais o que esquecer Nem tinha mais o que esquecer Vivia em paz na solidão Não sei se o acaso quis brincar Não sei se o acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O seu caminho com o meu Por ironia fez cruzar O seu caminho com o meu Você foi saindo de mim Com sorriso impune Com palavras tão leves Como se toda faca não tivesse Dois glumes Você foi saindo de mim Devagar e pra sempre De uma forma sincera Definitivamente Definitivamente Você foi saindo de mim Por todos os meus poros E ainda está saindo E ainda está saindo Nas vezes em que choro Nas vezes em que choro Nas vezes em que choro Você foi saindo de mim Você foi saindo de mim Você foi saindo de mim Devagar e pra sempre De uma forma sincera Definitivamente Você foi saindo de mim Você foi saindo de mim Por todos os meus poros E ainda está saindo Nas vezes em que choro 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 Você foi saindo de mim Somos todos iguais nesta noite Na frieza de um riso pintado Na certeza de um sonho acabado É o cerco de novo Nós vivemos debaixo do pano Entre espadas e rodas de fogo Entre luzes e a dança das cores Onde estão os atores? Pede a banda pra tocar dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar dobrado Vamos dançar mais uma vez Pede a banda pra tocar dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar dobrado Vamos entrar mais uma vez Somos todos iguais nesta noite Pelo ensaio diário de um drama Pelo medo da chuva e da lama É o cerco de novo Nós vivemos debaixo do pano Pelo truque mal feito dos magos Pelo chicote dos domadores E o olfato dos tambores Pede a banda pra tocar dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar dobrado Vamos dançar mais uma vez Vamos dançar mais uma vez Pelo a banda pra tocar dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pelo a banda pra tocar dobrado Vamos dançar mais uma vez Pelo a banda pra tocar dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pelo a banda pra tocar dobrado Vamos dançar mais uma vez Pelo a banda pra tocar dobrado Oh Madalena O meu peito percebeu Que uma hora é uma gota Comparada ao branco meio Fica certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Oh Madalena O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num poupite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegro ou triste Oh Madalena O meu peito percebeu Que uma hora é uma gota Comparada ao branco meio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fica certa Quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Oh Madalena O que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num poupite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegro ou triste Oh Madalena Oh Madalena O Madalena Oh Madalena Oh Madalena Madalena Oh Madalena A planta, uma da mala... Você que só me quer sorrindo E não se chega no meu quarto escuro E nem pergunta a solidão que tenho Não precisa mais se aproximar Pra você eu vou ser sempre triste Até que tudo se decida Sem ter mais Mais um dia caberá Ou a mim ou a você O caminho para ser feliz Mais um dia caberá Ou a mim ou a você O caminho para ser feliz Mais um dia caberá Que só me quer sorrindo E não se chega no meu quarto escuro E nem pergunta a solidão que tenho Muita calma Com alguém que tenha Em você um pouco de carinho Pra ser gente não precisa Ser tão mal Mais um dia caberá Ou a mim ou a você O caminho para ser feliz Mais um dia caberá Ou a mim ou a você O caminho para ser feliz O caminho para ser feliz O caminho para ser feliz Ou a você 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 Nos dias de hoje É bom Que se proteja Ofereça a paz Pra quem quer que seja Nos dias de hoje Esteja tranquilo Haja o que houver Pense nos seus filhos Não ande nos pares Esqueça os amigos Esqueça os amigos Não pare nas fraças Não corra perigo Não fale do medo Que demos da vida Não ponha o dedo Na nossa ferida Nos dias de hoje Não lhes tem motivo Porque na verdade Eu te quero vivo Tenha paciência Deus está contigo Deus está conosco Até o pescoço Já está escrito Já está previsto Por todas videntes Pelas cartomantes Tá tudo nas cartas Em todas estrelas No jogo dos fúzios E nas profecias Cai o rei de espadas Cai o rei de espadas Cai o rei de ouro Cai o rei de paus Cai o rei de paus Cai o rei de espadas Cai o rei de espadas Cai o rei de espadas Cai o rei de ouro Cai o rei de paus Cai o rei de paus Cai o rei de espadas Cai o rei de espadas Cai o rei de espadas Cai o rei de ouros, cai o rei de paus Cai e não fica nada Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros Cai o rei de paus, cai e não fica nada Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros Cai o rei de paus, cai e não fica nada Cai o rei de espada, cai o rei de ouro, cai o rei de pau, cai não fica nada Música Criei uns acordes robinianos, saudoso ao piano E fui lentamente harmonizando Nas pretas, nas brancas, no samba de uma nota só Botei notas do coração, depois de um bem dissonante dó Então eu fiz um ré maior, lembrei de outras lindas canções E até do Orfeu da Conceição Criei uns acordes robinianos, saudoso ao piano E fui lentamente harmonizando Nas pretas, nas brancas, no samba de uma nota só Botei notas do coração, depois de um bem dissonante dó Então eu fiz um ré maior, lembrei de outras lindas canções E até do Orfeu da Conceição Brinquei com a felicidade, mas agora vou te contar E se meu amor quer cantar, eu sigo e vivo sonhando Chobiliando Eu sei que vou te amar E se meu amor quer cantar, eu sigo e vivo sonhando Chobiliando E se meu amor quer cantar, eu sigo e vivo sonhando Chobiliando E se meu amor quer cantar, eu sigo e vivo sonhando Eu queria, eu queria, eu queria Um segundo lá no fundo de você Eu queria me perder, oh Me perdoa Porque eu ando à toa sem chegar Quão mais longe se torna o cais Lindo a voltar É difícil o meu caminhar Mas vou tentar Não me importa qual seja a dor Nem as pedras que eu vou pisar Nem as pedras que eu vou pisar Não me importa se é pra chegar Eu sei, eu sei E de você piso o meu país Vestindo festa e final feliz Eu vim, eu vim E o amor é o meu país Sim, é o fim O amor é o meu país Eu queria, eu queria, eu queria Um segundo lá no fundo de você Eu queria me perder, oh, me perdoa Porque eu ando à toa sem chegar Vou mais longe, se torno o cais Lindo é voltar É difícil o meu caminhar Mas vou tentar Não me importa qual seja a dor Nem as pedras que eu vou pisar Não me importa se é pra chegar Eu sei, eu sei De você fiz o meu país Vestindo festa e final feliz Eu vi, eu vi O amor é o meu país Sim, eu vi O amor é o meu país 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 Ela era ela, era ela No centro da tela daquela manhã Tudo que não era ela Tudo que não era ela Se desvanecer Cristo, montanhas, florestas, acássias e peixe Pranchas coladas na crista das ondas As ondas suspensas no ar Passaram os cristalizados no branco do céu E eu, atolado na areia Perdia meus pés Músicas imaginei Mas o assombro gelou Na minha boca As palavras que eu ia falar Nenhuma brisa sobrou Enquanto Renata Maria Saia do mar Dia após dia Dia após dia na praia Com olhos vazados De já não haver Quieto como um pescador A juntar seus anções Ou como um salva-vidas No banco dos réus Noite na praia Deserta, deserta, deserta Daquela mulher Praia repleta de rastros Em mil direções Penso que todos os passos perdidos São meus Eu já sabia Meu Deus Tão fulgurante visão Não se produz duas vezes Num mesmo lugar Não, 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 não Mas que danado fui eu Enquanto Renata Maria Saia do mar Ela era ela Ela era ela No centro da tela Daquela manhã A noite tem importado Nas toalhas dos bares Corações Corações arcoados Corações torturados Corações de ressaca Corações desabrigados Demais A noite tem falado A noite tem falado Nas cadeiras dos bares De paixões afogadas De paixões recusadas De paixões descapidas De paixões envelhecidas De paixões A noite Traz no rosto Sinais De grau Deu chorado Demais Deu chorado Demais A noite traz no rosto filas De quem tem chorado demais A noite tem deixado teus rancores gravados A faca e canivete, a lápis e gilete Por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes Vem mais A noite tem deixado os seus rancores gravados A faca e canivete, a lápis e gilete Por dentro das pessoas, por dentro dos toaletes E mais por dentro de mim Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal luz de um tempo novo Por um Natal justo e amoroso Por um Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Por um Natal Um feliz Natal Um feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Por um Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Feliz Natal 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 E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade Feliz Natal 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 Há de se espalhar com toda intensidade Com força e com vontade Há de se espalhar com toda intensidade Há de molhar o seco, de enxugar os olhos De iluminar os becos, antes que seja tarde Há de assaltar os bares, de retomar as ruas De visitar os lares, antes que seja tarde Há de rasgar as trevas, e abençoar o dia E de guardar as pedras, antes que seja tarde Com força e com vontade Há felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Com força e com vontade Há felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Há de deixar sementes do mais bendito fruto Na terra e no ventre, antes que seja tarde Há de fazer alarde, e libertar os sonhos da nossa mocidade Antes que seja tarde Há de mudar os homens, antes que a chama apague Antes que a fé se acabe, antes que seja tarde Com força e com vontade A felicidade A felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Com força e com vontade Com força e com vontade A felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Com força e com vontade Uma felicidade Uma felicidade Uma felicidade Uma felicidade Uma felicidade Uma felicidade Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Uou, 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 deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Suportei meu sofrimento Te faço e mostrado e riso inteiro Se hoje canto meu lamento O coração cantou primeiro E você não tem direito De calar a minha boca Afinal me dói no peito Uma dor que não é pouca Tenha dó Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Veja, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Suportei meu sofrimento De face mostrada e riso inteiro Se hoje canto meu lamento O coração cantou primeiro E você não tem direito De calar a minha boca Afinal, me dói no peito Uma dor que não é pouca Tem a dor Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso nessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer Deixa, deixa eu dizer Avisa ao formigueiro, venha e tarmando o ar 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 Pra começo de conversa, tão com grana e pouca pressa Nego quebra a tentadura, mas não larga a rapadura Nego mama e se arruma, se vicia e se acostuma E hoje em dia tá difícil de acabar com esse ofício De acabar com esse ofício De acabar com esse ofício Avisa ao formigueiro, venha e tarmando o ar Avisa ao formigueiro, venha e tarmando o ar Repinique, chique, chique, tanta caixa com repique Pra entupir nossos ouvidos Pra cobrir nosso gemido Quando acaba o batuque Aparece outro truque Aparece outro milagre Do jeito que a gente sabe Do jeito que a gente sabe Do jeito que a gente sabe Avisa ao formigueiro, venha e tarmando o ar Avisa ao formigueiro, venha e tarmando o ar Tanto furo, tanto rombo Não se tapa com biombo Não se esconde o diabo Deixando de fora o rabo E pros homens não tá fácil De arrumar tanto disfarce De arrumar tanto remendo Se tá todo mundo vendo Se tá todo mundo vendo Se tá todo mundo vendo Avisa ao formigueiro, venha e tarmando o ar 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 Tchau, tchau. 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 Desaparecida Diz Desaparecida From too much talk There in the quiet There in the quiet The night's gone The night's gone And morning finds us caught in life's most sensible trance Turn up the quiet Turn up the quiet Love wants to dance Old souls find new life In hearts that are listening like ours And old dreams find young wings In silence In silence From too much talk To love and touch us Love touch us When pure emotion takes the moment We take the chance Turn up the quiet Love wants to dance Love wants to dance Here is my country In the eyes of my love In the eyes of the perdice Na lua, na invernada Nas trilhas, estradas e veias que vão Do céu ao coração Aqui é o meu país De botas, cavalo, histórias De aras e sacis Violas cantando glórias Vitórias, ponteios e desafios No peito do Brasil Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Me diz, me diz Me diz, me diz Como ser feliz É outro lugar Aqui é o meu país Dos sonhos sem cabimento Aqui sou um passarinho Que as penas estão por dentro Por isso aprendi a cantar Voar, voar Voar, voar, voar Voar, voar Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Me diz, me diz Como ser feliz em outro lugar Me diz, me diz Como ser feliz em outro lugar Me diz, me diz 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 É meu luar em noite jubil É tanto céu, dedo de Deus Em meu caminho Me diz, me diz Me diz, me diz Me diz, me diz Me diz Me diz, 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 me diz, me diz 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 Amém. Tens no meu sorriso tua agonia Tens a festa, tens a dança, tens a cantoria Tens no meu amor tua teimosia Tens no meu silêncio tua garantia Tens na rua a graça e o beijo Tens a fantasia, tens na mão a faca e o queijo Tens a noite e o dia Tens na minha ausência tua companhia Tens a fama, tens a lama, tens a ironia Tens na minha dor tua melodia Tens na minha sombra tua moradia Tens no quarto um cão vigia, tens a valentia Mas só na minha morte então terás tua calmaria Tens na minha ausência tua companhia Tens a fama, tens a lama, tens a ironia Tens na minha dor tua melodia Tens na minha sombra tua moradia Tens no quarto um cão vigia, tens a valentia Mas só na minha morte então terás tua calmaria Mas só na minha morte então terás tua calmaria Mas só na minha morte então terás tua calmaria Mas só na minha morte então terás tua calmaria Mas só na minha morte então terás tua calmaria Me deixe em paz, eu já não aguento mais Me deixe em paz, sai de mim, me deixe em paz Me deixe em paz, que eu já não aguento mais Me deixe em paz, sai de mim, me deixe em paz Vai, hoje o fogo se apagou 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 Vai pra onde Deus quiser Já é hora de, de você partir Não adianta mais Me deixe em paz, ficar Me deixe em paz, que eu já não aguento mais Me deixe em paz, sai de mim, me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz, que eu já não aguento mais Me deixe em paz, sai de mim, me deixe em paz Vai, hoje o fogo se apagou Vai, hoje o fogo se apagou Vai, hoje o fogo se apagou Nosso jogo terminou Vai, 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 vai Vai pra onde Deus quiser Já é hora de, de você partir Não adianta mais, ficar Me deixe em paz, que eu já não aguento mais Me deixe em paz, sai de mim Me deixe em paz, me deixe em paz Eu já não aguento mais Me deixe em paz, sai de mim Me deixe em paz, que eu já não aguento mais Me deixe em paz, sai de mim Me deixe em paz, que eu já não aguento mais Me deixe em paz, sai de mim Me deixe em paz, sai de mim Me deixe em paz, que eu já não aguento mais E deixa em paz, que eu não vou a ver com a paz E deixa em paz, que eu não vou a ver com a paz Brilha em seu olhar a chama Que só brilha em quem ama Tão clara, tão raro de se ver Lado bom do ser humano Água doce, um oceano Que eu vejo Desejo, quero ter Brilha em seu olhar a chama Que só brilha em quem ama Tão clara, tão raro de se ver Lado bom do ser humano Água doce no oceano Que eu vejo Desejo, quero ter Música Música Seu coração é um barco De velas e sadas Sem nevoeiros, tormentas Sequer um revés Seu coração é um barco Seu coração é um barco jamais navegado Nunca mostrou-se por dentro Abrindo os pulões Seu coração é um barco que vive ancorado Nunca escorreu Nunca escorreu-se ao vento As grandes paixões Nunca soltou as amadas Nunca ficou a derivar Nunca sofreu um naufrágio Nunca cruzou com piratas e aventureiros Nunca cumpriu o destino das embarcações Nunca soltou as amarras Nunca ficou a derivar Nunca sofreu um naufrágio Nunca cruzou com piratas e aventureiros Nunca cumpriu o destino das embarcações Nunca cumpriu o destino das embarcações Nunca cumpriu o destino das embarcações Música 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 Maybe the face I can't forget A trace of pleasure or regret Maybe my treasure or the price I have to pay She... Maybe the song that summer sings Maybe the chill that autumn brings Maybe a hundred tearful things Within the measure of the day She... Maybe the beauty or the beast Maybe the feminine or the feast May turn each day Into heaven or a hell She... Maybe the mirror of my dreams A smile reflected in a stream She may not be what she may see Inside a shell She... Who always seems so happy in a crowd Whose eyes can be so private and so proud No one's allowed to see them When they cry She... Maybe the love that can and hope to last May come to me from shadows of the past That I remember till the day I die She... Maybe the reason I survive The why and where from I'm alive The one I'll care for Through the rough and rainy years Me... I'll take her leather and her tears And make them all my souvenirs For where she goes I got to be The minute of my life is she... Of the pure... After the painful changes If she gets over After the poor and rainy years That I am pretty happy with the love But if you can't for the love of the love It's also hard to be the love of the love Some people need to be the love of the love It's so happy that I can't for the love You've come to the love of my life It is so happy as if you've visited Legenda Adriana Zanotto